Meu nome é Mayumi, eu sou a sócia-diretora do sexlog.com, que é a maior rede social de sexismo do Brasil. Por trás do sexlog.com existe a Sabins Winter, que é a lei de mundo da qual eu sou sócia, na verdade. E esse é o nosso principal projeto. A gente investe e cria produtos dentro de casa, todos relacionados à criação de qualidade, corrente, inovação, tecnologia. E esse é um deles. O sexlog existe há pouco mais de 10 anos, foi no Google do Fotolog, não sei se todo mundo lembra, mas existiu esse Google de as pessoas publicavam fotos e, por acaso, as pessoas começaram a publicar fotos íntimas. E aí foi uma decisão das pessoas que criaram esse genérico do Fotolog em fechar e criar essa plataforma própria para que as pessoas pudessem fazer isso, já que era uma demanda, e fizessem isso com segurança. E há mais ou menos 5 anos atrás, foi aí que a gente formou a Venture, né? Então, eu estou dentro do início da formação da Venture, mas o sexlog veio antes, e ele que proporcionou essa possibilidade de a gente aprender muita coisa com esse mercado e replicar em outros negócios, como, por exemplo, o Astrolink, que é a maior rede social de astrologia do Brasil. A gente tem negócios de blockchain, de moedas também, e outros lugares onde a gente usa do aprendizado do mercado adulto para alavancar novos negócios. O Sexlog é uma plataforma premium, né? Então, ele, basicamente, você pode utilizar ainda de graça, você se cadastra, cria o seu perfil, detalhe o que você gosta, quais são suas intenções, enfim, quais são seus desejos, e a gente conecta com pessoas com os mesmos interesses. É meio que o Facebook do sexo. Enquanto a gente trabalhar no mercado adulto, a gente tem algumas dificuldades muito específicas, assim, relacionadas principalmente à divulgação do negócio. Então, a gente não consegue divulgar tráfego, banner, rede social tradicional a gente não usa, e tudo isso faz parte do beabá do marketing digital, né, que a gente não pode utilizar. Então, o que a gente faz é criar estratégias, geralmente baseadas em muito conteúdo, conteúdo de qualidade, para que os lugares onde a gente não pode anunciar falem da gente organicamente. É isso que tem acontecido. Então, a gente também se apropriou assim dos dados, das informações que a gente tem a respeito do comportamento das pessoas, dessas 11 milhões de pessoas que já utilizam o sexo log, nos ajudam a entender o comportamento do brasileiro todo. Eu acho que o interessante é que é isso. A gente fala de sexo, mas a gente fala muito de auto-recimento, muito de autoconhecação, muito de conexão, muito de criar comunidade, e isso dá para complicar em vários aspectos da nossa vida. Eu adoro estar em redes como Algo Summit e outros que não necessariamente têm a ver com o meu mercado, que eu acho que é uma oportunidade a gente olhar para isso de um jeito profissional. Não olhar como negócio, primeiro, entender que é uma empresa, que a gente tem preocupações com qualquer outra. E preocupações em desenvolver um projeto legal de oferecer às pessoas algo que faça sentido para elas. Então, a gente acaba desvestindo o campo, trazendo isso para o nosso dia a dia, mostrando que, olha, é um projeto como qualquer outro, que a gente olha com seriedade para qualquer outro. E nos ajuda muito a olhar para esse tipo de assunto, falar em dados, falar em números, falar, olha, eu estou falando disso não é porque eu acho, não é porque vocês sentem isso, mas é porque a gente tem uma base que é gigantesca, que nos dá bastante percepção muito clara de como a gente está se contortando hoje e como é preciso falar sobre esses estudos em qualquer lugar. Essa questão de diversidade, de inclusão, de preparar a facilidade em uma empresa que fala sobre sexo é bastante difícil, porque a gente tinha muita vontade de trazer gente nova para falar sobre isso, mas quem se sente à vontade? É homem? É um padrão que acaba se retroalimentando. Então, não só capacitar-se isso, proporcionar um ambiente legal para que as mulheres sintam vontade, de trabalhar com gente, pessoas trans, primárias, enfim, se tomam a vontade para falar sobre a sua sexualidade e nos ajudar também e ter um crescimento profissional dentro dessa área é um desafio ainda. Olha, vou dar um conselho que eu sempre dou e ele é um pouquinho polêmico aqui no vídeo de tudo, inclusive do Google. E eu estou falando disso, estou falando de um segmento muito específico, mercado adulto, e que se eu fosse basear nas informações que estão disponíveis hoje no Google, ou talvez eu não tivesse feito nada do que a gente fez ao longo desses últimos anos. A questão é, as informações que estão disponíveis, geralmente, elas servem a alguém, a algum propósito, alguma coisa. Então, a minha sugestão é, construa o seu próprio conhecimento. O beabá que está disponível, você pode seguir, você deve seguir, você sabe aquele beabá do empreendedor, como fazer marketing digital, mas a partir daí você vai entender que você precisa construir o seu próprio conhecimento e confiar nas coisas que você vai construindo, porque ninguém vai fazer isso para você. E é isso, sabe? Desconfie de tudo, desconfie de todos, cria sua base de conhecimento e vai em frente e confie que vai dar para o que eu.